Bom, agora o Pose realizou o desejo dele na música Poesia, né, que ele canta assim Quero sair pra viajar com as crianças e a patroa, tá ligado? E ele saiu aí com os filhos dele pra viajar, os três filhos que ele tem, o filho da Vivi ali, né É muito mais fácil, fica, né, mano, é o convívio, tudo, muito mais E as crianças merecem também, né, e eles voltaram e se amam e é sobre isso, né E daí, cara, eles saíram pra viajar, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Mas já vai deixando o like, certo? E não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar todos Vem, Laura Não, sim, não Para Sobre aquela tal discussãozinha da Júlia e da Laura Fui conversar com elas Júlia simplesmente falou pra mim que isso daí era uma cena ação dela e da Laura Só pra me enganar Olha só o nível que minha filha tá de audácia Dá resposta pra eu não brigar com ela Caraca, minha filha é demais Né, filha? Aquele vídeo do seu e da Laurinha Um empurrando a outra, era o quê? Papai Papai Era o quê? Papai Era a trollagem? Papai Ah, eu pensei que era século Tava parecendo ser sério Papai É? A Laura tá lá escondida, Laura? Tá Olha isso Valeu? Ah, tá mal aqui Leva sério, vai Mãe 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 E aí 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 O que é isso? Vai me molhar? Não, poxa. O que é isso, opa? O que é isso, opa? E ela? Ah, desligou tua irmã. Aí ela, ah, eu vou pegar de duva e te molhar. Vou pegar de duva e te molhar. Ah, tu não é aquilo. Ah, eu vou sério, vai. Ah, eu vou pegar de duva e te molhar. Ah, eu vou pegar de duva e te molhar. Tá ligado? Muito foda. Sem palavras.